Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um UFC 3 pra vocês, beleza? Mano, deixa eu escolher aqui, mano. O que sempre me dá sorte, mano, é o short branco, mano. Eu tenho essas superstições assim, mano. Não me leve a mal. Então é isso aí, rapaziada. TJ Nogueira tá de volta, mano. A gente começou no UFC agora, ó. Dona White estava à procura de um lutador e encontrou o TJ Nogueira. Beleza, estamos no UFC, galera. Estamos no UFC. E o cara que eu venci a luta pra entrar no UFC virou meu rival. Porque tem isso aqui. Cada temporadazinha assim é um rival diferente. E esse cara veio pro UFC também e ele quer descontar a raiva dele em mim, entendeu? Tem uma molezinha falando aí, mas passou. Ele quer descontar a raiva dele em mim, saca? Porém, eu não vou deixar ele me ganhar, mano. Não vai ser agora, beleza? Eu tenho que lutar com uns 4 ou 5 lutadores. Depois eu vou lutar contra esse cara de novo. E é isso aí, mano. Tem pouquinha gente no estádio porque eu não sou tão famoso, saca? Então agora a gente vai ter que ficar famoso, mano. Esse é o cara que vai lutar contra mim, mano. Ganhou 3 lutas consecutivas por nocaute, ó. Cara, o cara... Tipo assim, galera. Vai ficando difícil conforme o tempo, beleza? Tempo ao tempo vai ficando difícil. Eu não sei se essa vai ser difícil, mano. Mas com tempo ao tempo vai ficando difícil. Vamos ver a apresentação dele entrando aí, mano. Primeira luta do UFC a gente tem que assistir, né, velho? Beleza, beleza, beleza. Aí agora eu acho que é o... Aí, ó. Aí, ó. Olha a cara de mal do meu personagem, mano. Nossa, velho. Beleza, vamos lutar. Shortinho branco dá sorte. E vambora, né? Vem, parceiro. Ixi. Já vi que ele gosta de lutar no chão. Ele tentou me puxar já, mano. Aqui é reto. Sai do chão. Sai do chão que esse cara deve ser bom no chão, mano. Eita, caramba. O cara tá começando a... Eita. Toma. Não perdoar não, hein, parceiro. Não perdoar não, hein. Toma. Só pra você deixar de ser garoto, hein. Só pra você deixar de ser garoto. Eita, mano. O cara... Miserado. Tá querendo... Eita. Toma, mano. Não vem não, doidão. Eita, Luka. Pegamos dois chutes igual, mano. Meu parceiro. Tá em tiração? Caralho, mano. Na moral, esse cara tá... Esse cara é chato, mano. Toma. Toma. Quebra, 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 quebra. Sai de perto dele. Quebra. Então é isso aí, rapaziada. Vambora. Vamos torcer pro TJ Nogueira aí, boladão, mano. Torcer pro TJ... Toma. Desce no soco, doido. Desce no soco, parceiro. Vai, parceiro. Eita. Toma nessa perna sua, ó. Toma. Desce no soco, doidão. Eu não tô conseguindo descer no soco. Eu quero descer no soco, doidão. Vem. Vem, doidão. Vem. Toma. Toma na perna de novo e... Toma. Toma na costela. Aqui é só reto, mano. Sai, 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 sai. No chão, não sei jogar, não. Sai, 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 sai. Boa, boa, boa. Posição de 100 quilos. Mandou um gancho? Você vai ver o que eu vou fazer com os caras aqui, mano. Montada. Levantada de postura e toma. Desmaia. Desmaia. Desgrama. TJ Nogueira venceu mais uma, rapaziada. Virou até mortal, meu parceiro. Virou até mortal, meu parceiro. É isso aí, TJão. É isso aí, mano. Você é o melhor, doidão. Você é o melhor lutador, entendeu? Busca do cinturão. A busca do cinturão. Esse cara deu um pouquinho de trabalho, mano. Deu um pouquinho de trabalho. Eu fiquei meio apreensivo porque esse cara tava acertando os golpes. Mas não foi o bastante pra te derrubar, mano. É isso aí. Agora a gente vai pra próxima luta, entendeu? Vai pra próxima luta porque... Em busca da rivalidade lá também, né, mano? Em busca da vitória contra o rival lá, que o cara tá doidinho, mano. Doidinho. Pra me pegar mesmo, doido. E a gente não vai deixar, né, parceiro? A gente não vai deixar. Continuar, vencemos aí, mano. Vamos ver o tanto que a gente ganhou aí. Deixa eu ver. 20 mil fãs, mano. A gente tava com mil e pouco. 20 mil fãs a gente ganhou só com a primeira luta do UFC e 25 mil reais. Beleza? Agora a gente vai pro próximo... Vamos ver aqui. Pro próximo... Próxima luta. Gostei da luta, desestreia, parabéns. Hashtag MMA. Isso aí, beleza, mano. A galera tá parabenizando aí, a galera nas redes sociais, beleza? Então a gente vai pra próxima, mano. Porque eu vou mostrar pra vocês o que que aparece, mano. Olha aí, mano. Uma coisa assim. Beleza. Tá vazio. Tá vendo que o estádio tá vazio? Vocês tão vendo aí. Por quê? Porque eu não sou tão famoso, mano. Eu não sou tão famoso. Como eu disse pra vocês. Eu tô ganhando os fãs ainda. Mas eu vou começar a ganhar mais fãs ainda, mano. Ó, o TJ tão bolado. Tá vindo. Pesado, mano. Já prepara ele aí, mano. Prepara ele aí que nós vamos como. É isso aí, meu parceiro. Bora lá, mano. Ó, 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 ó. Ó ele aí, ó. Ó ele aí, ó. Patrocinado, hein. Patrocinado, hein. É, parceiro. Eu vou falar uma coisa com você. Eu não vou te perdoar, não, viu, mano. Vou te perdoar, não, parceiro. Vem. Vem de bicho que você vai ver o que eu vou fazer contigo, mano. Eu tô de short branco, doidão. E vamos lá. Início de partida, mano. Tá um doidão ali, ó. Lourinho. Só que vai tomando na lata logo pra ficar esperto, mano. Pra ficar esperto. Vai tomar de direita agora. Toma. Levanta. Eu não vou nem te finalizar, não. Levanta, levanta, mano. Que aqui é punho de aço. Aqui, ó. Eu treino sozinho no meu porão, doidão. Eita, mano. Toma na perna logo pra ficar... Rapaz, o TJ Nogueira tem uma força na perna que eu vou te dizer, mano, ó. É porque não pegou agora, mas se liga, ó. Olha isso aí. Quase quebra a perna do cara, mano. Toma, cai no chão, doidão. Rapaz, na moral, o TJ Nogueira é muito malvado, mano. O bicho é ruim. Eita, mano. Mas também o cara não perdoa, não, né? Aí, não, não, velho. Tem que começar a ficar difícil isso aqui, meu parceiro. Tem que começar a ficar difícil isso aqui, porque não tá dando, mano. Não tá dando. TJ Nogueira parece que é veterano já. Parece que ele luta desde quando ele tinha um ano de idade, mano. O cara tá acertando muito chute, muito soco. Ele tá muito bom, mano. Muito bom mesmo. As habilidades dele tá fora do normal, parceiro. Na moral, o que que é isso, velho? O que que é isso? Olha a cara do cara aí. Dá até dó depois, né, mano? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Os caras... É assim mesmo, velho. É assim mesmo. Mas vamos lá. Ganham mais 25 mil fãs, mano. O estádio vai começar a ficar lotado, tá ligado? Na hora que a gente tiver fã pra caramba, o estádio vai começar a ficar lotado. Não vai ter nem bilhete pra entrar, mano. De bicho. Olha aí, ó. Esse aí já é bom. Esse eu não vou nem escolher. Ó, mano, ó, ó. Esse aqui tá vendo que é mais fraco? Mas não vou nem escolher, não. Vou escolher o melhor logo, mano. Pra ver se a luta fica um pouco mais difícil. O cara tá totalmente melhor do que eu. Em todas as... Como é que eu posso dizer? Todas as características, o dele tá maior. Pode ver que tá até verdinho, mano. Então vamos lá. Vamos aqui treinar um pouquinho. Ganhamos 100 de bônus, que é o que a gente ganha pra poder treinar. E até o dia da luta, no caso. Beleza, mano. Eu não vou nem esperar a introdução não, que esse aí demora pra caramba. E vambora lá. Eu e esse cara aí, mano. Ele tem cara de ser chato, mano. Ele tem cara de ser chato. Vem, doidão. Vem. Eita, mano. Meu vigor. Por que que meu vigor caiu todinho? Meu vigor caiu todinho. Eu não entendi. Vamos lá, vamos lá. Toma um reto. Esse cara aí, com certeza, ele é um pouco mais chato, mano. Ele tá defendendo. Ele tá fazendo as paradas tudo. E tomou na lata. Abriu a guarda, meu parceiro. TJ rachador aqui, ó. TJ bicho doido, doidão. Ó. Abriu a guarda de novo, mano. Levanta a mão. Senão o TJ vai levantar o pé aí, mano. No meio? No meio, você quer? Aí, caramba. Aí, não. Toma. Nossa, o meu vigor tá caindo muito rápido. Muito rápido. Eu não tô entendendo o porquê, mano. Toma. Toma. Rapaz, esse cara aí, ele é forte, viu? Chora a perninha, mano. Meu vigor tá caindo muito rápido. Eu não sei porquê. Sendo que eu tô aumentando essa merda de vigor, mano. Caraca, mano. O cara defende. O cara defende muito bem, véi. Vem. Toma um reto. Ele defende muito bem. Tomou na orelha só pra ficar garoto. Tá defendendo. Ai, filha da mãe. Caraca, mano. O cara... Ele realmente, mano. Ele é mais chato. Ele tá mais forte mesmo, velho. Ele tá mais forte mesmo. Toma. Toma na perna de novo, mano. Só ameaçadinho. Eita, mano. Toma. Qual é, doidão? Você tá de atiração, doidão? A gente, galera. Eu vou explicar um negócio pra vocês. A gente não pode sair... A gente não... A gente não pode sair... Caraca, mano. Isso aqui tá brabo, mano. A gente não pode sair dando muito soco que o vigor abaixa, entendeu? E se o vigor abaixar demais, você vai perdendo o vigor. Você não vai... Eita. Você não vai recuperando o vigor, entendeu? Caraca, esse cara... Qual é, doidão? Na moral. Toma. Agora eu vou lutar pra valer, mano. Caraca, mano. Esse cara tá... Toma. Eu tô perdendo o vigor, mano. Tô perdendo o vigor, mano. O vigor dele tá bem mais alto, mano. E ele tá defendendo... Eita. Acertou a minha perna e enchei, mano. Caraca, ele tá defendendo esse miserável, mano. Acabou, acabou. Acabou o primeiro round, mano. O cara, como vocês podem ver... O cara, ele é um pouco chato, rapaziada. Ele é um pouco chato. Só que a gente vai tentar buscar a vitória, mano. Bora, bora, bora. Bora, busca uma abertura. Busca uma abertura. Busca uma abertura. Acabou meu vigor, mano. Toma na perna. Toma na perna. Toma. Tá defendendo. Tá defendendo. Toma aqui, ó. Toma. Acabou meu vigor de novo, rapaziada. Olha isso aí, mano. Esse jogo, ele é muito realista, tá ligado? O carinha cansa, ele cansa, mano. Se você... Se você... Toma. Abriu a guarda, doidão. Toma. Toma um reto agora. Eita! Levanta, 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 levanta. Levanta, 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 doidão. Toma. Caraca, meu vigor tá muito baixo, mano. Esse cara tá difícil, rapaziada. Bora, vambora, vambora. Foco. Toma. Toma. Vai, mano. Leva o cara, leva o cara. Meu vigor tá muito baixo. Tá bem mais baixo do dele, mano. É, doidão. Caraca, mano. Que isso? Levanta, parceiro. Levanta, TJ, doidão. Que isso, velho? Eu tô chutando e tô caindo. Toma. Já desce emburacando. Já desce emburacando nele. Desce, vai, vai. Desmaia. Pô, ganhamos, galera. Ganhamos. Essa foi um pouco difícil, mano. Foi escolha minha também, né, mano. Eu que fui lá e escolhi o cara mais forte. Mas mesmo assim, a gente conseguiu. Agora sim, a gente viu uma luta de verdade, mano. Essa luta foi acirrada. Mas eu consegui danificar ali a perna dele, entendeu? E consegui uma queda. Já cheguei emburacando logo, mano. Cheguei emburacando. E é isso aí, rapaziada. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Vamos bater 2 milhões logo, mano. Beleza? Conto com todos vocês. E é nóis. Compartilhe para um amigo aí. Tamo junto e até a próxima.